No Brasil estamos acostumados a ver várias criações de aves, a grande maioria delas de frangos e galinhas. Porém, quando vai chegando perto do Natal, todos começam a procurar uma outra ave nos mercados, os perus. Mas se a maioria nunca viu uma criação de perus, de onde será que vem a grande quantidade de carne dessa ave no fim do ano? Será que eles criam apenas para o Natal? E como funciona uma criação de perus? Apesar de parecer algo inusitado, muitos produtores estão ganhando dinheiro com a produção dessa ave. E nós vamos entender tudo sobre isso agora. Então já deixe seu gostei no vídeo, se inscreva no canal e vamos lá! O peru é uma ave originária da América do Norte. Segundo um pesquisador da Embrapa, registros mostram que logo após o descobrimento da América, os navegadores encontraram essas aves domesticadas na cultura maia no México e os levaram para a Europa. Devido ao intenso comércio dos britânicos, associaram essa ave, então desconhecida, com espécies de galinhas d'Angola, que são nativas de Madagascar e foram introduzidas na Inglaterra pelos mercadores turcos. Do México, estima-se que os perus chegaram ao Peru, vindo depois para o Brasil, em rota direta ou indireta trazidos pelos navegadores espanhóis. Hoje em dia, os meses do final do ano são cruciais para o Peru, ave que tem sua carne servida como prato principal no almoço de comemoração dos feriados do Dia de Ação de Graça nos Estados Unidos e no Natal daqui do Brasil. O fim do ano, contudo, não limita o período de bons negócios para o criador do animal, que ainda pode fornecer para frigoríficos uma proteína magra como matéria-prima para o processamento de embutidos para consumo diário. Além de contar com o apelo de uma carne de baixo teor calórico, característica cada vez mais importante quando se leva em conta o aumento da procura por alimentos saudáveis, a criação oferece ao produtor a possibilidade de comercializar as penas do Peru, item usado por fabricantes no enchimento de almofadas, edredons e travesseiros. A atividade ainda pode ser fonte de renda para o investidor com a venda de matrizes para outros criadores, e também no aproveitamento do esterco para adubação de plantios. O manejo do Peru é outra vantagem da criação, pois a ave se adapta a diferentes climas e ambientes e não precisa de muito espaço para viver. A rusticidade e a resistência do animal também contribuem para facilitar a lida diária, embora seja necessário um cuidado especial nos primeiros dois a três meses da vida dos filhotes. Frágil nesse período devido à baixa imunidade, o Peru precisa em seus tratos de rigor na higiene do local e na alimentação. A mistura amassada de quirera de milho, hortaliças, cebola e ovo cozido é recomendada para a ave nos dias que seguem ao do nascimento. A receita ajuda a cria a se fortalecer para enfrentar a crise do vermelho, doença a qual o Peru fica vulnerável durante a fase de formação das carúnculas, principalmente se expondo a sol intenso, vento forte, chuva e geada. A maior parte dos alimentos consumidos pelo Peru, no entanto, é constituída por folhas verdes. Elas representam cerca de 70% da dieta da criação e contribuem para o crescimento rápido do animal, que com cinco meses de idade pode ser enviado para o abate. Beneficiada pelos custos baixos das refeições, a atividade também se apresenta econômica na hora da chocagem dos ovos. Zelosas com os filhos, as peruas são dedicadas ao choco, descartando a necessidade do criador investir na compra de chocadeiras. Os perus são criados comercialmente para atingir três tamanhos para o abate, aproveitando ao máximo o potencial de crescimento e conversão alimentar de cada sexo. Os machos são abatidos com 140 dias de idade e peso vivo de 20 a 22 quilos. As fêmeas são abatidas com 110 dias de idade e peso vivo de 10 a 12 quilos. E as fêmeas leves destinadas à ceia de Natal, cuja demanda é por perus menores. Essas vão para o abate com 63 dias e peso vivo de 4 a 5 quilos. O plantel brasileiro de matrizes de perus é de aproximadamente 100 mil cabeças. Quase 65% da carne de peru produzida no Brasil fica para o consumo interno, embora o brasileiro esteja comendo menos peru. Nos últimos dois anos, o consumo caiu para menos de meio quilo per capita. O peru natalino passou a ter mais concorrência com o lançamento de várias marcas de frangos grandes, criados para ter muito peito. Esses frangões têm preço menor e atendem mais ao gosto dos brasileiros. O peru é um alimento proteico de alto valor biológico, contendo em média 18% de proteína e 1,8% de lipídios. Além das carcaças leves para as festas natalinas, temperadas ou não, a carne é oferecida ao mercado na forma de cortes especiais e produtos industrializados. As aves maiores são destinadas aos cortes in natura, como bifes e tiras de peito e carne moída. Também são fabricados presunto cozido, peito defumado, salsicha, mortadela e patê de peito de peru. E como eu estava dizendo antes, o fácil manejo dos perus é o que mais tem atraído criadores. Para se ter ideia, criadores dessa ave não precisam gastar nem com veterinários. Apesar da importância de seguir um programa de aplicação de vacinas, tratos veterinários são raros e geram poucos gastos na criação de perus. Com perus jovens ou adultos, facilita-se a atividade, pois não há preocupação com a fase mais delicada do manejo dos filhotes. Entre as raças puras domesticadas, existem bourbon vermelho, holandês branco, mamute bronzeado e beltsville branco, que são as mais adaptadas ao clima daqui. Do cruzamento das raças puras, também há os perus caipiras, que são aves de qualidade e mais baratas. Para criar essas aves, o ambiente deve ser de baixa umidade. Inclusive, recomenda-se forrar o piso com serragem grossa ou palha seca. O material, que precisa ser trocado com regularidade, colabora para que os perus não tenham contato com os próprios dejetos. Não é indicado utilizar pó de serra, que pode provocar problemas respiratórios nas aves. Para evitar a possibilidade de os filhotes comerem as fezes depositadas no chão, tem que se manter em local suspenso, como gaiola ou área com solo coberto com ripas de madeira. O viveiro pode ser um abrigo rústico construído com sobras de tijolo, telha de barro, madeira e tela de arame disponível na propriedade. Duas paredes transversais devem ser de tela, enquanto outras duas de concreto ou madeira, para proteger a criação de ventos e frio. Como gostam de ficar em locais altos, os criadores têm que disponibilizar poleiros de madeira ou improvisados com galhos roliços de árvore, a 1 metro de altura do solo e distantes de 60 a 80 centímetros um do outro. Também de madeira, o ninho pode ser feito no local com 40 centímetros quadrados e 30 centímetros de altura. As aves somam um total de 4 posturas ao ano, concentradas entre julho e setembro, a partir do oitavo mês de vida da fêmea. Cada acasalamento gera de 15 a 20 ovos. Ótimas mães e grandes no tamanho, as peruas chocam de 15 a 18 unidades de uma só vez. Os filhotes nascem após 28 dias. Se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo, então por favor não saia sem deixar o seu gostei e se inscrever no canal, isso é muito importante para nós. E deixe aí nos comentários o que você achou. Para mais vídeos incríveis como esse, basta entrar em nosso canal Fatos Rurais, lá tem mais de 500 conteúdos que você vai gostar também. Até o próximo vídeo, tchau tchau! 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 Tchau!